Música Boa noite, João Edegar Preto nasceu em junho de 1971 em Miraguaína, região central do estado. Saiu do campo aos 15 anos para acompanhar o pai, Adão Preto, eleito deputado estadual constituinte em 1986. A vivência político-partidária sempre fez parte da vida de Edegar, que em 2010 conquistou uma cadeira no Legislativo Gaúcho pelo Partido dos Trabalhadores, sendo reeleito em 2014. Hoje ele é presidente da Assembleia Legislativa e é o convidado do Frente a Frente. Presidente, também participam do programa os jornalistas Eugênio Esmer, diretor de redação da revista Amanhã, Paulo Gilvani, diretor-geral da agência Rádio Web, Vitória Famer, repórter e apresentadora da Rádio Guaíba, e Kelly Matos, apresentadora da Rádio Gaúcha. Presidente, boa noite, obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite, privilégio estar aqui com vocês. Presidente, o senhor assume o comando do Legislativo com o desafio de colocar em votação os projetos remanescentes do Executivo, projetos de reestruturação do Estado, que prometem polêmica. Como é que o senhor pretende encaminhar essa votação? A Assembleia Legislativa não tem um regime presidencialista. Além do regimento interno da Casa, que tem as suas normas e regras muito claras, nós temos o Colegiado de Líderes, que é onde cada bancada indica o seu líder e ali, democraticamente, exerce-se o papel da maioria, que é para as questões políticas. Toda a definição da ordem do dia, quais os projetos que serão votados, estabelecer a pauta, ela é pelo Colegiado de Líderes. Para as questões administrativas, a Casa tem a mesa diretora, que, através da gestão compartilhada, os quatro maiores partidos indicam o presidente, um ano, nesse rodízio, mas todas as bancadas têm a oportunidade e participam da reunião da mesa diretora. Até mesmo bancadas com um deputado apenas, através de um rodízio, um ano ele tem a oportunidade de participar da mesa diretora, que encaminha, decide todas as questões administrativas da Assembleia Legislativa. Então, o presidente, ele tem que presidir, fazer o seu papel e fazer cumprir as normas que existem na Casa, que são muito claras. E esse é o meu principal compromisso, trabalhar dentro das regras estabelecidas nas Assembleias Ativas, que já são conhecidas todas as bancadas, todos os partidos, dos cidadãos que também podem ter acesso. Então, depende muito do governador manter a sua base. Eu já falei com os membros do governo do Estado, em tom de brincadeira, mas se o governo tiver uma base de maioria, é menos trabalho para o presidente, porque ali a maioria define as questões como estabelece o ritmo, digamos assim. Claro que o presidente tem a possibilidade dele estabelecer também qual é a relação que o parlamento terá com a sociedade. E aí sim é que nós estamos trabalhando. Fizemos um projeto para o ano, que passa muito rápido, tem que exercer mesmo a gestão compartilhada, porque são os quatro presidentes, tem projetos que começou no deputado Edson Brum, que foi o primeiro dessa legislatura, e que serão concluídos lá no deputado Marlon Santos, que é o último lá em 2018. Então, tem que primeiro ter isso muito claro, conversar bastante. O deputado Silvana e eu fizemos uma excelente transição. desde o mês de setembro, já a equipe da deputada Silvana, com a nossa equipe de transição trabalhando, para que quando a gente chegasse, no dia 31 que chegamos e fui votado pela grande maioria, como presidente, saber o que nós estamos assumindo. Agora, presidente, como presidente, o senhor tem algumas prerrogativas exclusivas. Enfim, vamos pensar ali na situação do Eduardo Cunha, não estou lhe comparando, mas enfim, a questão da abertura de impeachment. Até porque ele está preso. A abertura de impeachment contra a presidenta Dilma. Como é que o senhor agiria numa situação de uma entrada de um pedido de impeachment do governador Sartori, por exemplo? É uma possibilidade constitucional o impeachment, né? Desde que obedeça os requisitos que também são muito claros, técnica e jurídica. Se chegar algum pedido de impeachment ao governador Sartori, ela será olhada na Assembleia por esse olhar, por esse viés. Já disse algumas vezes e faço sempre questão de repetir. Não terão de nossa parte nenhuma irresponsabilidade política. Eu acho que caçação política você faz nas urnas. É ali onde cada cidadão brasileiro, com o seu voto, tem o direito de tirar alguém do poder ou de manter, de substituir, afinal. Caçação política se faz nas urnas. Qualquer pedido de impeachment, como já tramitou um na Assembleia da Ativa, da nossa parte, terá este olhar jurídico e técnicamente. Mas se fosse assim, o ex-presidente Collor não teria sofrido impeachment? Não me parece que o impeachment é um remédio constitucional? Nem a presidenta Dilma, na minha opinião. Sim. Não tinha contra a presidenta Dilma, nenhuma questão jurídica ou técnica contra a pessoa da presidenta Dilma Rousseff. No entanto, ela saiu. A grande maioria dos deputados votaram pelo afastamento da presidenta, na minha opinião, uma caçação política. Sem levar em conta os 500, mais de 54 milhões de votos que a presidenta Dilma Rousseff teve. Porque não tinha contra ela, juridicamente, algo que sustentasse a sua saída técnica e juridicamente. Por isso que eu faço questão de sublinhar. Então, já também disse, Paulo, não farei esse papel. Até porque o regime da Câmara Federal é diferente. Ele é um regime mais presidencialista. O presidente tem mais poderes, por exemplo, de estabelecer a hora de votação, o que será votado e a forma e as matérias que são levadas para o plenário. Na Câmara Federal, o presidente tem essa autonomia e esse poder. Portanto, é com muita responsabilidade que nós trataremos todas as questões, mas especialmente assuntos tão mais complexos como esse que você nos traz, ainda muito mais. O senhor disse, numa entrevista para a Rádio Gaúcha, me chamou a atenção, o Paulo falou agora, que o senhor não seria o Eduardo Cunha do governo Sartori. Foi essa a frase que o senhor utilizou. Porque eu acho que foi agido, além da minha opinião pessoal, de uma forma sem olhar as normas constitucionais, foi tratado o afastamento da presidenta Dilma meramente como uma questão política. Se cometeu erros políticos no governo dela, óbvio que sim, todos cometem, mas não tinha razão técnica e jurídica, assim que tem que ser olhado pela Constituição, do afastamento da presidenta Dilma Rousseff. Então, por isso eu me referi naquele momento que não serei o Eduardo Cunha, porque acho que foi equivocado, foi político o afastamento da presidenta Dilma. Mas o governo Sartori se protegeu de alguma forma, e dentro dessa linha do que o senhor está falando, em cercar a mesa diretora, ou integrar a mesa diretora com personagens já mais calejados da política, justamente pelo que o senhor está dizendo. Porque o regime é diferente, né? Na Assembleia é a mesa diretora quem toma as decisões, né? O presidente por si só não pode fazer como a gente está se referindo ao Eduardo Cunha. O senhor acha que pode enfrentar alguma dificuldade ou algo até, vou pegar um exemplo bem concreto, na sua posse, eu estava presente lá, eu lembro da representatividade pela sua atuação muito forte que é, junto aos movimentos sociais, enfim. Pode gerar um embate em relação à presença desses movimentos na votação dos projetos que são mais polêmicos, os cortes, tudo isso que está sendo previsto para março? Nós estamos nos preparando para quando chegar esse momento, se ele chegar, porque eu não tenho ainda claro qual é as intenções do governo, tanto com os projetos remanescentes do pacote que não foram votados no final do ano na convocação extraordinária, como também não faço ideia de quais outras medidas que virão. Estou escutando pelo que é dito pela imprensa, enfim, a gente acompanha toda a movimentação da política aqui no Estado. Eu não sei realmente quais são as pretensões do governador. Eu, desde quando comecei a fazer a mobilização, os convites para a nossa posse, eu aproveitei também aquele momento e visitei boa parte, ou praticamente todos os movimentos populares, sociais, centrais, sindicais, pelo menos as mais consolidadas aqui no Estado. Fui nas federações dos empresários também me apresentando e falando das nossas intenções e fiquei muito impressionado positivamente, Kelly, com a disposição. Fui em todos os chefes dos poderes mesmo, menos o executivo, que é de praxe o presidente da Assembleia, visitar o governador depois da sua posse e eu farei em breve uma visita ao governador. Fiquei muito impressionado positivamente com a disposição dos setores organizados do nosso Estado e os poderes em conversar mais, em dialogar mais. Eu acho que isso é um bom sinal. Eu vou fazer todo o esforço, farei o que eu puder para a gente tentar, na conversação, exercer o que foi a minha formação política até aqui, que foi de dialogar, de movimentos sociais, para que a gente possa encontrar caminhos e pontos convergentes que façam bem ao nosso Estado. Então, nós, desde a nossa posse, através da direção da Casa, a nossa superintendente, a doutora Mari Peroso, iniciou, algumas eu já participei, reuniões com todos, representação das entidades, das categorias, dos movimentos sociais, tentando compartilhar também as responsabilidades. Eu estou preparando, com o meu esforço e da nossa administração, preparando para que a Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, esteja preparada para acolher bem as pessoas. Ali é o espaço onde estão homens e mulheres eleitos pelo voto das pessoas e os cidadãos gaúchos têm que ter a possibilidade de serem bem acolhidos pela Casa. Então, não faltará de nossa parte o esforço para que aquela Casa esteja com quanto mais está dizendo que ela vai estar bem aberta no dia das votações. Dentro das regras, dentro de um combinado que nós faremos, assumindo, como eu disse, responsabilidades mútuas. Quem entrar tem que ter a responsabilidade de sair também. Sem galeria vazia, então, deputado? Se depender de nós, não. Levando em conta já algumas questões que são, não são regras, mas que são feitos na Casa, que é, por exemplo, dividir meio a meio as galerias, para dar oportunidade a que todos os prós e os contas possam participar, se manifestar, opinar de uma forma organizada, respeitosa. Nós queremos ver, sim, as pessoas participando, assistindo. Então, a nossa conversa com esses setores que estão com pauta já, que lhes interessa, que, certamente, irão participar, irão acessar a Casa, é com isso. Eu acho que as pessoas, sabendo, Kelly, que eles entrando para assistir uma sessão, que amanhã de manhã, às oito horas da manhã, a Casa do Povo estar aberta de novo, bem preparada para acolher, eles não têm porquê eles ficarem. E se as coisas não correrem com a responsabilidade e o senso de equilíbrio que o senhor imagina como decorrência da sua capacidade de diálogo? Que medidas o senhor pretende tomar? Eu sou um esperançoso, eu sou um otimista, eu acho que não terá problema nenhum. O senhor não cogita sequer a possibilidade de que o próprio acirramento das posições de ambos os lados leve a tumulto? O senhor acha que isso é fora de qualquer... Eu estou apostando que nós vamos conseguir vencer na negociação e na conversação. Tenho muita esperança, realmente, de que a gente possa assumir, como eu disse, compromissos mútuos. A Casa tem as suas normas, tem as suas regras, que são conhecidas de todos. Nós vamos exercitar o máximo que nós aprendemos até aqui. Eu já fiz muito protesto na minha vida também. Já sentei muita mesa de negociação. Sei o que é você mesmo estar com o povo, com a sua base mobilizada, entrar numa mesa de negociação e sair sem nenhum avanço, mas pelo menos a perspectiva de no passo seguinte você estar melhor do que naquele momento, eu vou exercitar o que eu aprendi até aqui contando também com a capacidade dos meus pares, das bancadas, do governo, da base de situação e oposição. Como eu disse, haveremos de achar pontos comuns, pontos de convergência que faça bem o nosso Rio Grande do Sul. O senhor está no segundo mandato, foi inclusive mais votado novamente na bancada do PT para a Assembleia Legislativa. Continua sendo oposição do governo Sartori, mas agora no compromisso de presidir a Casa. Internamente, a cobrança também já está sendo mais forte dentro dos seus pares do PT? A minha bancada assumiu junto comigo, porque nós não viramos presidente já pela terceira vez por qualquer negociação que não seja o acordo que vem desde 2007. Nós não ganhamos a presidência da Assembleia Legislativa, nós conquistamos, porque esse acordo ele prevê que os quatro maiores partidos indicam o presidente em um ano. A bancada do meu partido já nas últimas cinco legislaturas é a maior bancada que tem na Assembleia Legislativa. terceira vez que um deputado do PT irá presidir. Então, toda a minha bancada, os deputados e as deputadas que me honraram com essa representação de ser o presidente em nome do Partido dos Trabalhadores e da bancada no 2017, que é esse ano, estão muito conscientes da situação que nós estamos, da conjuntura política que vive o Estado do Rio Grande do Sul, do que nós poderemos ter pela frente, os embates, enfim, há um acirramento cada vez maior da política e eu acho que eles têm que saber conviver com isso. Então, a minha bancada é os que conversam mais comigo, os que, como eu disse, assumiram também essa responsabilidade conjunta. As urnas me delegaram o papel de ser oposição e estou cumprindo com a delegação das urnas. É muito difícil essa transição do deputado que está lá fazendo oposição ferrenha para o papel de um magistrado. Quer dizer, o quão crítico é esse processo de mudança na sua cabeça e na cabeça das suas bases, porque, para muitos, e eu não sei se eles se deixarão convencer do contrário, para muitos, o senhor, as suas lutas, o MST, estão no poder. Até explicar que a Assembleia não é presidencialista, pelo menos como a Kelly tentou estabelecer uma ressalva, que é pertinente, até explicar tudo isso. Para as suas bases, talvez seja o maior desafio que o senhor tenha enfrentado até hoje na sua vida pública, não? Talvez. Eu sempre, sempre não, segunda vez que eu fui eleito, agora reeleito, eu sempre fiz oposição consequente, oposição responsável. Eu não sou daqueles que fica torcendo o quanto pior, melhor. Eu acho que o quanto pior, fica pior mesmo, né? Sempre com muita responsabilidade, porque eu já estive do outro lado. O governo passado eu era situação e pretendo voltar a ser, porque eu preferi, nessa minha experiência, eu prefiro ser situação e pretendo voltar a ser base governista. Portanto, a gente tem que ter muita responsabilidade com o momento que a gente está e com todos os momentos que a gente está na vida pública, porque ele pode mudar, a conjuntura muda, né? Fui líder da bancada do meu partido, no governo do Tarso Genro, com muito orgulho, trabalhamos muito, nos viramos em um momento também de muita dificuldade, que a crise financeira do Rio Grande do Sul não começou hoje, nós somos deficitários, gastamos mais do que arrecadamos já fazem 43 anos. Mesmo assim, com os nossos erros, obviamente, nós governamos quatro anos. Conheço, portanto, o outro lado minimamente. Me orgulho muito pelos investimentos em áreas sociais, no setor produtivo. Me orgulho de, na época em que fui base do governo, a economia do Rio Grande do Sul cresceu três vezes acima da média nacional. É bem verdade que temos um Estado pujante, um povo trabalhador, mas tivemos políticas com os erros que eu disse, não atrasamos o salário, pagamos em dia 13º, fizemos concursos públicos, mas as urnas acharam que era momento de trocar, substituíram. E agora, então, eu sou oposição. E essa questão da transição, estou fazendo com tranquilidade, porque a partir da terça-feira, do dia 31, eu passei a ser chefe de um poder e presidi uma casa legislativa que tem muita respeitabilidade no cenário nacional, boas iniciativas da Assembleia do Rio Grande do Sul hoje são copiadas para muitas Assembleias de outros Estados do nosso país, porque aqui no Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa tem um histórico de boas ações. Então, é com muita responsabilidade que eu irei tocar. Continuo sendo oposição pelas urnas, mas agora, este ano, 2017, com essa responsabilidade a mais de presidir o poder. O deputado, o senhor tem uma família, digamos assim, com um histórico de lutas, né? O seu pai, enfim, os seus irmãos, todos envolvidos na luta social, como o senhor gosta de destacar. Como é que o senhor avalia esse desgaste do PT, do período lá em que o senhor ainda era um menino acompanhando o seu pai, até hoje? Tipo assim, o PT recentemente foi praticamente defenestrado das urnas. Há uma possibilidade, inclusive, do maior ícone do PT, o presidente Lula, ser preso ainda este ano. Quer dizer, perspectivas eleitorais para as eleições de 2018 ainda me parecem muito digamos assim, negativas para o PT. Como é que o senhor consegue vislumbrar, assim, esse início lá, muito promissor do PT e essa crise que, inclusive, atinge o PT no que lhe é mais caro, que é a questão ética? O PT foi, por um bom tempo, bons tempos, a esperança do povo brasileiro. E conseguimos chegar aonde chegamos a presidir o Brasil com o presidente Lula, depois de quatro eleições consecutivas. Força do governo do Lula e dele, do nosso partido, elegemos a nossa presidenta Dilma, elegemos vereadores, elegemos prefeitos, deputados, senadores e também cometemos muitos erros. Eu acho que um dos principais erros do nosso partido é esquecer que sempre existiu e sempre vai ter luta de classe. acho que pela parte das nossas lideranças maiores a nível nacional, eu acho que em certa medida passou a impressão de que estava tudo certo. Daria para conviver todos pacificamente, todos estavam contemplados no governo do presidente Lula, da Dilma, porque o nosso país cresceu, girou emprego, o povo se alimentou melhor, consumia mais pelo aumento do salário mínimo, a roda da economia girou de tal forma que todos ganharam. Mas tinha o mensalão em paralelo. Todos ganharam, o rico ficou mais rico, mas a luta de classe continuou. A dita base aliada, que agora se demonstrou que não eram aliados, era uma base aliada momentânea, por conveniência, muitas vezes. E aí, membros do nosso partido, Paulo Caíro, nesse erro. De achar que o jogo da política era assim e nada muda. E que tem que comprar parlamentar, tem que comprar base para fazer a maioria e alguns deles esqueceram a luta de classe, que é mobilizar o povo, que esqueceram de onde nós viemos. O PT não nasceu nos gabinetes, não passou a existir a partir dos mandatos de deputados estaduais e federais, que o meu pai, Adão Preto, foi o primeiro deputado estadual na primeira bancada, um dos quatro. O primeiro pequeno e cultor que se elegeu deputado aqui no Estado. O PT não nasceu a partir daí. Nós viemos das lutas, dos que lutaram antes de nós. Muitos outros sem partido que lutaram, que foram o nosso espelho, que foram o motivador da existência do nosso partido. Acho que os principais erros nossos foi achar que nós poderíamos fazer a política como sempre foi feito, como partidos tradicionais fizeram. E aí fomos por erros de alguns, não é o nosso partido, não é a nossa militância, não viraram todos corruptos. O PT não é um partido corrupto, pelo contrário, o PT nasceu para combater a corrupção e boa parte dos mecanismos que hoje existem a nível nacional foram criados nos governos do presidente Lula. Mas o senhor está falando da questão até das alianças e da base aliada, eu compreendo esse seu ponto de vista, mas agora na eleição para a presidência do Senado, a bancada do PT de novo se aliou com o PMDB. Então o senhor está nos mostrando que enxerga esses erros. O partido já entendeu esses erros? Boa parte sim, estamos num processo duro de debates internos, estamos com o nosso Congresso Nacional sendo organizado, estamos fazendo com a nossa base as autocríticas necessárias, aliás eu espero que todos os partidos o façam, os políticos, a política, os partidos têm que entender que houve, que tem uma mudança, que essas posturas é que tem levado o povo a se afastar da política. Uma boa parte do nosso partido compreendeu e a gente está nesse processo interno tentando convencer os demais que a gente faça uma mudança necessária para que a gente continue existindo como partido, um partido com as suas origens, que marcou ao longo dos nossos 37 dias. Mas a sua posição é minoritária ainda no partido, né, presidente? Porque o PT paulista continua mandando através do presidente. Até aqui nós temos sido uma visão minoritária, não tão pouco assim. E o senhor acredita que o PT... Já nos deputados da bancada do PT nós temos uma boa parte que tem esse entendimento que nós temos da necessidade da autocrítica e de correção de rumos que nós precisamos estabelecer. Agora, eu tenho esperança, eu sou um esperançoso, sou um otimista, o Partido dos Trabalhadores não terminou e não vai terminar. Mas ele vai retomar o espaço que ele teve na esquerda, aquele espaço, aquele protagonismo que o PT teve na esquerda brasileira, que praticamente não se concebia qualquer candidatura importante em eleição majoritária que não tivesse o PT na cabeça de chapa, né? E havia toda uma frente de correntes de esquerda que vinham a reboque do PT. Com esses episódios todos, o senhor acha que o PT tem chance de recuperar esse protagonismo na esquerda ou ele abriu margem de forma irrecuperável para outras legendas que estão chegando lá? Acho que o PT tem que olhar um pouquinho mais ao seu redor. Talvez nós fomos em algum momento, tivemos com o salto muito alto, pode ser assim, né? Acho que temos que olhar melhor os parceiros, partidos de centro, partida de esquerda, voltar a ter um novo contato ou os velhos contatos com a nossa base social, com os movimentos sociais. A política, a forma de fazer política, o Adão Preto, meu pai, fazia, que eu também faço. Até no nosso partido, e não sou somente eu, o meu mandato que faz a relação com a sua base dessa forma, tem outros companheiros que fazem, cada um opta de um jeito de estabelecer a relação com a sua base. Mas parecia que o que o Adão Preto fazia de política, a forma que eu faço, nosso mandato, até era uma coisa muito ultrapassada, porque a gente viaja esse estado de ponta a ponta, nós estamos sempre na estrada, em contato com reunião, com cinco pessoas, com dez pessoas. Até eu escutava, mas, Edgar, o teu pai fazia política assim, tu continua fazendo depois de todos os mecanismos criados, de meios, para se comunicar melhor e mais rápido, e vocês continuam fazendo a mesma quilometragem que o Adão fazia, visitando os assentamentos. Eu acho que a base, que é a forma, eu sempre acreditei que a melhor forma de você estabelecer uma relação com a sua base social, é usar, sim, todas as ferramentas de comunicação que você tem, mas também fazer pessoalmente. Porque ali o eleitor que lhe delegou o voto e a representação, para você lhe representar e não substituir, é que pode fazer com que a tua atuação parlamentar seja mais efetiva, renda mais, digamos assim. Eu acho que eu continuo fazendo a mesma política lá do início, e na minha opinião, não só para a esquerda, não só para o PT, eu acho que essa é a política moderna hoje, ou pelo menos uma parcela significativa dos eleitores, eles querem estabelecer uma relação assim mais próxima com o seu representante. Então, eu acho que é um momento importante, que todos os partidos deverão fazer as suas avaliações e correção de rumo. O povo, uma boa parte, está se afastando da política, passa a ver o político e as políticas como sinônimo de coisa ruim. O que, na minha opinião, é ruim para a democracia, porque se os bons se afastarem da política, ficam os maus políticos. Mas o senhor não acha que o PT contribuiu para isso? Que contribuíram muito para isso, para, inclusive, desencantar muita gente que entrou na política com as linhas claras que o Partido dos Trabalhadores sempre teve. Mas, como eu dizia, acho que o Partido dos Trabalhadores não acabou, porque as nossas origens não são essas. As nossas origens são outras. Nossas origens vêm da organização popular. Nós nos constituímos como força política nas portas de fábrica, organizando os operários, contando com figuras importantes, intelectuais, da igreja progressista, dos artistas, da cultura. Essa é a nossa origem. Então, acho que o Partido dos Trabalhadores e os partidos precisam fazer essa reflexão. Nós estamos fazendo. Eu farei de tudo o internamento do meu partido para a gente voltar a ser o que era, inclusive, recuperar e continuar sendo a esperança de milhões e milhões de brasileiros que melhoraram de vida para as nossas políticas. Falando mais próximo da Assembleia Legislativa, presidente, o senhor falou que não caiu do céu a sua indicação para presidir a Assembleia Legislativa e nem, em função dos seus votos, também mais votado da bancada. E o próprio número de deputados que compõem a bancada do PT. Mas não existe uma votação, a não ser que ela seja simbólica, como existe na Câmara dos Deputados, de indicações de outros nomes também para presidir. O senhor considera o método hoje aplicado pela Assembleia Legislativa de escolha de presidente democrática? Muito. Aliás, eu acho a melhor forma, a mais democrática que existe. Pode ser que tenha outra, mas eu acho. Ainda não foi apresentada, digamos assim, porque é pelo voto. É na eleição que você estabelece quais são as maiores bancadas. No caso, estamos falando das quatro maiores bancadas que nós nos incluímos. E ali, os demais espaços da casa, como as comissões, elas são preenchidas pelo tamanho de cada bancada. Se o partido vai ter duas comissões, se vai ter três, se vai ter uma, ou só vai ter participação, é delegado pela zona, pelo tamanho de cada bancada. Inclusive, outros parlamentos têm procurado a Assembleia Legislativa para conhecer melhor esse método. Quais? Há outras assembleias que estão olhando o modelo de acordo que nós temos na Assembleia Legislativa, que eu acho que é a forma mais democrática que tem. Deputado, eu vou pedir licença para o senhor. Frente a frente, faz um breve intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje conversa com o deputado Edegar Preto, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Deputado, o senhor falava no primeiro bloco que a presidência da Assembleia, ela decorre de um acordo de bancadas e ela é ratificada no plenário. Agora, esse ano, teve um voto de protesto do deputado Marcel Van Hatten, do PP. Como é que o senhor interpreta essa atitude? O que foi uma atitude isolada? Com tranquilidade, na eleição da deputada Silvana, também teve um voto contrário, me parece que o do deputado Edson também teve um. A democracia, graças a Deus, permite isso. Espero ter condições e possibilidade de mostrar para o deputado Marcel que o voto dele foi errado, que ele teria que ter votado pelo sim. Mas isso, no final da minha gestão, certamente eu vou conseguir conversar sobre isso. Deputado, eu queria trazer um pouquinho a discussão aqui para o Rio Grande do Sul e para essa crise que o senhor já mencionou aqui, que não é de hoje. A gente vem sendo deficitário há décadas e parece que a gente nunca consegue resolver o problema. Entre um governo propõe uma medida, toda a oposição vota contra e o governo seguinte apresenta a mesma medida e aqueles que eram base agora votam contra. Eu vou dar um exemplo. A questão da alíquota, para aumentar a alíquota previdenciária. O governo Tarso, o senhor, se estou aqui, o senhor era líder do governo, propôs... E a MDB, que hoje é governo, e aí a gente cita a secretária Maria Helena, a secretária Giovanni Feltz, o secretário Márcio Biolk, votaram majoritariamente contra e com críticas. Dessa vez, quando do mesmo projeto, os senhores que tinham proposto essa ideia foram contra. Como explicar isso para a sociedade? E lhe pergunto também, o senhor tem essa postura também bastante democrática e de diálogo. Por que não se chega a um diálogo pensando, claro que política também é ideologia, deve ser, mas acima de discussões pequenas e se pensar no Estado como um todo? Eu acho que esse é um ponto importante, que é uma característica do Rio Grande do Sul e da política, de uma forma geral. Eu sempre trabalho na possibilidade de pontos convergentes. O senhor, nesse projeto, votou como? Da alíquota agora? Eu votei junto com a minha bancada. Contra? Que era o que vocês tinham proposto no governo? Semelhante, não era bem assim. Por quê? Uma decisão que nós tomamos lá no governo do Estado, depois de muito debate, foi a votação. A nossa bancada fez avaliações de que teria outros caminhos, teria outras formas, como, por exemplo, o que nós fizemos no governo do Tarso Genro. Em uma situação difícil economicamente, o governador Tarso nos dizia, nós não temos o direito de ficar chorando, reclamando e botando a culpa nos outros. Nós vamos buscar dinheiro, buscar recursos aonde tiver. E, certamente, vocês lembram de como era um pouco a nossa característica, o do próprio governador Tarso Genro. Nós estávamos lá no Palácio Piratinias, às 11 horas da noite, à meia-noite, às 7 horas da manhã, o governador desafiando o secretário para a indústria de recursos. E hoje, por exemplo, o secretário que tem muito respeito, que é meu colega, o Pedro Westphalen, ele tem dito, boa parte das obras, da recuperação das estradas que vêm sendo fazendo, são de recursos. E o governador Tarso conseguiu trazer de fora, em boa medida, boa parte deles a fundo perdido. Então, nós entendíamos que teria outros mecanismos, e não ser, nesse momento, essa proposição que nós nos colocamos contra. Entendimento da nossa... Mas não falta um debate acima. Eu me pergunto se a questão da... A busca é insaciável pela popularidade, por medidas populares, por fazer aquilo que gera simpatia na população, não se tornou um câncer, na medida em que providências amargas, mas necessárias, deixam de ser tomadas. O senhor disse, inicialmente, na sua manifestação, que faz 42 anos que o Rio Grande do Sul gasta mais do que arrecado. Isso se tornou crônico. Existe uma bomba de... E o PT passou duas vezes pela... Passou duas vezes. A Previdência é uma bomba de tempo, todos sabemos disso. A própria ex-presidente Dilma Rousseff tentou encaminhar uma reforma de Previdência, que hoje, como bem citou a Kelly, tem o PT na oposição. Eu lhe pergunto, será que não está faltando coragem política e senso de equilíbrio para os líderes de todos os partidos, para entender que, se as contas não fecharem, todos perderão, especialmente aquela população que pode aplaudir hoje, mas que no futuro estará pagando uma conta de não ter aposentadoria em dia, de não ter... São salários, gente. Os salários não estão sendo pagos. Não está faltando coragem e sensatez para as lideranças políticas? Olha, tem no mínimo duas visões do papel do Estado. Uma visão que defende o Estado. Tem que ser mínimo, tem que ser enxuto, tem que dar lucro e ver a possibilidade de sanear as finanças do Estado de uma única forma. É arrochar o salário dos servidores, é diminuir a prestação de serviço, é entregar o que é público para a iniciativa privada, é diminuir o Estado. O Estado tem que dar lucro, ou semelhante a isso. E uma outra visão é que acha, e eu incluo nela, que o Estado não precisa dar lucro. O Estado tem que prestar um bom serviço para a população. Esse é o lucro. E no momento de crise, você tem que fazer escolhas. Tem que saber fazer escolhas. Nós, por exemplo, no governo do Tarso e do Olívio, fizemos escolhas. Na minha opinião, erramos algumas, acertamos muitas. Entre elas, a devalorização dos servidores. Nos nossos governos, servidor público não atrasou o salário nenhuma vez. Demos 76% de aumento para os servidores de educação. Uma média de 104% para os trabalhadores de segurança pública. Com a visão de quê? Quem vai representar o Estado perante os cidadãos é os servidores. É eles que têm possibilidade de fazer a política pública chegar melhor no agente, no cidadão que mais precisa. Quem precisa de saúde pública mais é quem não paga um plano de saúde particular. Quem precisa da educação pública e boa é o cidadão de classe mais baixa, de segurança e por aí afora. Então, o Estado é de todos. Ele sobrevive com os impostos que todos pagam. Que todos pagam. Mas eu defendo que o Estado tenha que estar mais próximo, mais atento, com a mão mais generosa do lado daqueles que mais precisam. Por isso que eu digo, governar em crise, em qualquer situação, mas especialmente na crise, é também a hora de você fazer escolhas, estabelecer prioridades. Mas, deputado, o que a Kelly levantou aqui é uma questão que é importante, e a gente que acompanha a política percebe isso. Que me parece que é um voto de ocasião. Eu sou governo, matriz tributária, aumento de impostos, sou a favor. Aí saí, fui para a oposição, agora sou contra. E eu estou me lembrando aqui, enquanto o senhor estava falando, eu me lembro que fiz alguns especiais, uma época que, tipo assim, tem a situação das filhas solteiras. O governo paga a pensão até para os pracinhos da Segunda Guerra, que, obviamente, agora já não estão mais vivos, mas paga, provavelmente, para as filhas deles. As vantagens para o funcionalismo. Eu me lembro que, uma vez, eu fiz um especial, tinha um dos maiores salários da Assembleia, era de um ascensorista e de um segurança. E não é culpa deles. Na verdade, foram sendo agregados alguns benefícios que gerou essa, digamos assim, essa desproporcionalidade. Então, a impressão que eu tenho é que, na verdade, o discurso de oposição, aí, quando se chega ao poder, muda o discurso. E o voto é sempre um voto de ocasião. Quer dizer, se eu sou oposição, voto contra. Se eu sou governo, sou a favor. O senhor não acha que é essa mentalidade que tem que mudar? Porque aí o senhor falou, tantos anos já no déficit, mas aí, vamos continuar quantos anos mais? Daqui a pouco, quebrou o Estado. E isso não vai impactar só no funcionalismo, vai impactar em toda a economia. Concordo, Paulo, que uma das grandes questões complicadoras da economia do Rio Grande do Sul é a previdência, que tem que ser melhor resolvida. E que também não é num passe de imagem que você resolve, que você faz tudo. Eu sou da tendência, digamos assim, que é um pouco que nós tentamos exercitar no governo do Tarso e também do Bolívar, mas especialmente agora do Tarso, que está mais vivo, mais recente, que é enfrentar a crise fazendo investimentos. Enfrentar a crise fazendo investimento. Aonde? No setor produtivo. Nós criamos, por exemplo, num dos setores que está diretamente ligado com a economia do Estado, que é agrícola, nós criamos o Plano Safra Estadual, que era um complemento do Plano Safra Nacional. Com essa visão, mesmo em crise, mesmo no Estado deficitário, em setores que ajudam a economia, que pode fazer a roda girar mais rápido, a gente tem que também dar um suporte, um investimento no setor produtivo. E eu acho que foi um acerto. A economia do Rio Grande do Sul, como eu disse, ela cresceu três vezes acima da média nacional. Não é só porque o governador Tarso acertou todos, que é a nossa base da mesma forma. Não, o povo, cada um faz a sua parte. Trabalha, luta, gera emprego. Enfim, cada um faz a sua parte. E sempre digo, o governante, quando ele está em dúvida, tem que se espelhar um pouco mais no que o trabalhador faz. O trabalhador, o agricultor, o operário, se ele está em crise, tem que pagar as suas contas. Ele não fica em casa chorando, reclamando, botando a culpa nos outros. Levanta mais cedo, dorme mais tarde, cada um se vira, aponta um caminho. Eu acho que o governante, o governador eleito para isso, mesmo uma situação como essa, tem que apontar caminho. Por exemplo, a questão da negociação da dívida. Até lá, do Antônio Brito, o comprometimento do orçamento do Estado em pagamento com a dívida da União era 7%. A negociação que o Brito e o Fernando Henrique fizeram passou a comprometer 13%. Venderam parte do patrimônio com os mesmos argumentos que se usa hoje. Ou seja, aquela vez não deu certo. Os argumentos utilizados não deram certo. O senhor não teria vendido a CRT, por exemplo? Hoje, quem sabe, os tempos são outros, mas eu achava que naquele momento ainda mantém a opinião. O senhor achava que era entregar o patrimônio público? Eu acho que naquele momento a CRT era um dos principais mecanismos que o Estado do Rio Grande do Sul tinha como patrimônio público. Eu, pelo menos, teria tido um pouco mais de cuidado. Não tenho precisado nenhum preconceito com parceria pública e privada de forma alguma. Mas eu sou sempre de fortalecer os instrumentos que o Estado tem para poder oferecer, pelo menos, uma política melhor para os cidadãos. Talvez o senhor seja o último presidente que esteja falando aqui nessa TV. O senhor acha que faltou resistência quanto à extinção das fundações, por exemplo? Por que os movimentos sociais não resistiram? Os servidores aqui se mobilizaram muito. Eu perdi as contas de quantas vezes eu recebi os servidores aqui da TVE e também outros segmentos importantes, como o pessoal da cultura, que se movimentaram, que fizeram um ato. Eu acho que é essa visão do papel do Estado que venceu neste momento, que é o Estado mínimo, que quem é competente e que realmente é, a iniciativa privada que tem que dar conta de tudo. Eu acho que o Estado deve dar conta, especialmente em áreas que lidam diretamente com a vida de quem mais precisa das políticas públicas. A comunicação, por exemplo, é fundamental. Não votei contra e se tivesse eu a oportunidade, eu não teria enviado um projeto como esse para a Assembleia Legislativa. Agora, tem também uma postura que está sendo muito comemorada, talvez, por muitas, não somente feministas, presidente, mas por um setor que, no mínimo, numericamente valoriza o voto da mulher, já que a maioria, inclusive, nas urnas eletrônicas, mais 50% a mulher votando. O senhor ainda, além de ser presidente, vai permanecer ainda como coordenador da Frente Parlamentar dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Em pleno 2017, ainda havendo essa necessidade de o homem também representar ou tentar auxiliar as mulheres, o senhor indicou, pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa, uma mulher aí, secretária de Estado, Mari Perusso, para coordenar, para ser superintendente-geral da Assembleia. Por que essa decisão, como é que o senhor avalia o número de mulheres na Assembleia Legislativa em ocupando esses cargos importantes aí da casa? Indiquei a doutora Mari Perusso, primeiro porque é uma companheira e competente no que faz, conhece bem a casa, mas teve também esse olhar da presença da mulher em comandos como este. Eu substituí a primeira mulher gaúcha a presidir a Assembleia Legislativa, a deputada Silvana Kovati, que foi uma excelente presidenta. Eu sou coordenador dessa Frente Parlamentar de Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que começamos lá em 2011, no meu primeiro mandato. Eu fui convencido, não é uma pauta que eu nasci militando na causa da equidade de gênero, da igualdade entre homens e mulheres, enfim. Eu fui convencido que se há violência, preconceito e discriminação com as mulheres, é praticada pelos homens. e a luta gloriosa e necessária que as mulheres vêm fazendo ao longo de tantos anos, o homem fica alheio, como se não fosse nada com ele. Eu acho que você tem que tratar dessas questões em todos os momentos, quando tem oportunidade como essa que eu estou tendo de botar pela competência, mas também com esse olhar de ter a presença da mulher ocupando seus espaços, a superintendente primeira mulher, no caso, a minha amiga, a companheira Mari Peruso. Nós vamos continuar lutando muito nessa área. Será uma das grandes causas que nós escolhemos na Assembleia Legislativa para dar potência. Eu acho que tem causas comuns que interessam, pelo menos uma maioria. Tenho conversado, como eu disse lá no início, com outras instituições, chefes de poderes, e nós queremos estabelecer causas comuns que sejam merecedoras de grandes debates na Assembleia Legislativa. E uma das causas é a igualdade de gênero. Não é possível acharmos normal que em pleno século XXI nós tenhamos mulheres gaúchas, Porto Alegrense, em toda parte, que fazem o mesmo trabalho que o homem faz, está no mesmo espaço e recebe menos pelo fato de ser mulher. Em quatro anos, o Rio Grande do Sul perdeu, assassinadas, 278 mulheres. 278 mulheres. A maioria delas dentro da sua casa. Pelo companheiro, pelo marido, pelo ex-companheiro, porque essa cultura machista que está em todos nós, entre homens e mulheres, diz que o homem é o chefe da família, o homem é o forte, o homem tem que dar a última palavra, o homem não sente medo, o homem não chora, até isso mentiram, por isso certamente as nossas telespectadoras poucas vezes vêm e escutam o seu namorado, o seu marido, o seu irmão, o seu pai dizer em casa que está com medo, porque a gente não fala que está com medo. Quando a gente está com muito medo, no máximo, a gente fala estou preocupado, porque nós fomos ensinados de que o homem não sente medo, que o homem não chora. e para alguns homens essa cultura e esse pensamento vai para a dominação, que ele é um ser superior e que a mulher é um ser inferior que lhe deve, lhe deve favor, lhe deve obrigação e se acha no direito em maltratar, em discriminar, em agredir e a matar. A Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo do Rio Grande do Sul não pode fechar os olhos para isso. A nossa luta que estamos fazendo aqui no Rio Grande do Sul tem o reconhecimento da ONU lá em 2013 eu fiz parte da comitiva brasileira que foi a ONU no encontro da CSW que são as nações do mundo que se reúne e discute qual é a situação das mulheres. Tinha 197 países e pelo que nós começamos aqui no Rio Grande do Sul que é o envolvimento de homens pelo fim da violência contra as mulheres eu tive a oportunidade de representar a comitiva brasileira e falar em nome do nosso país. Participei de novo agora em 2016 e fui merecedor do convite da ONU para integrar o comitê brasileiro impulsor do Eles Por Elas o Reforchi da ONU que é um convite a homens e meninos refletirem sobre o seu comportamento e a partir do seu espaço da onde você atua você tem que ser realmente um Eles Por Elas. Se um empresário aderir ao Reforchi uma universidade como nós estamos fazendo aqui no Rio Grande do Sul ele passa a ter também obrigações pela igualdade de gênero o empoderamento das mulheres que não significa tirar o poder dos homens é elevar o nível de poder de igual para igual. Presidente, sente falta de algum apoio das colegas deputadas nessa luta também? Não, graças a ação das mulheres parlamentares nós criamos a Procuradoria da Mulher nesta legislatura que foi um avanço importante que nós queremos agora potencializar. Claro que são muito poucas em todos os espaços especialmente na política espaços de direção é preciso ter homens com esse entendimento que possam também contribuir porque a igualdade de gênero faz bem para todos inclusive para os homens. O senhor não acha que hoje a gente discute muito uma questão punitiva de aumentar a pena enfim que essa discussão não deveria começar também pedagógica nas escolas e até o senhor como presidente da Assembleia não pensa algo eu sei que o senhor executa isso porque a gente acompanha com material desenvolvendo isso inclusive no estádio de futebol que é um ambiente predominantemente masculino mas eu digo pela escola e formar aquele menino que vai enfim construir uma família depois ensiná-lo a respeitar. Exatamente isso que eu penso Kelly porque acho que a menina que vê a mãe sendo agredida em casa pelo pai se não houver uma intervenção do Estado falar da lei Maria da Penha da igualdade entre homens e mulheres dos crimes que é discriminar o preconceito essa menina tem muito mais possibilidade de ser uma mulher submissa no futuro por achar que essa é uma condição por ela ser mulher da mesma maneira o menino se vê o pai agredindo a mãe e não tiver uma intervenção do Estado para convencer ele para formar ele de uma outra forma ele tem muito mais possibilidade de ser um homem agressor no futuro por achar que aquela é uma condição de ser homem eu tenho um projeto que está tramitando na casa que quer levar uma disciplina específica para o currículo escolar nas escolas públicas para os professores treinados trabalharem com as crianças a igualdade de gênero tomara que nem precise uma lei como essa que haja um convencimento tive no Conselho Estadual da Educação foi muito bem aceita a nossa proposta todos sabem que o problema no nosso Brasil não é mais leis é cumpri-las é somar esforços e o Conselho Estadual da Educação ficou muito entusiasmado e convencido que pode ajudar porque aquele colegiado ele tem interrogativas que são só deles de estabelecer normas na educação não só das escolas públicas estou com esperança que a gente possa cuidar melhor dos nossos pequenos uma nova geração melhor que nós todos a minha ação a luta que eu faço que não é tão grande eu fui convencido pelas mulheres em 2011 aliás num momento lá na Assembleia Estadual por isso que os encontros são importantes estavam lá as mulheres debatendo discutindo cinco anos da lei Maria da Penha que naquele momento 2011 completava cinco anos só tinha dois homens lá eu e o deputado Jefferson Fernandes e as mulheres no final olharam pra nós e disseram vocês homens que tem que nos ajudar e me convenceram das palavras que eu tenho repetido que quem pratica a violência contra as mulheres são os homens então fizemos esta nossa ação estamos fazendo essas nossas ações mas estou muito convencido quem tem obrigação são todos nós mas o Estado tem um papel fundamental a gente tem que brigar pra convencer com gestos com símbolos mas tem que brigar por orçamento por mais proteção por parte do Estado porque dizem que apenas os dados mostram apenas um terço das mulheres vítimas denunciam o agressor porque não é fácil imagino eu como como difícil é uma mulher que lá muitas vezes perante o padre perante a comunidade perante o pastor se casou jurou amor eterno pra aquele príncipe encantado e lá em um determinado momento tem que sair da sua casa e procurar o Estado para denunciar que aquele homem que ela achava que seria o seu companheiro eterno está agredindo ela fisicamente agredindo seus filhos então tem que ter toda uma proteção do Estado que infelizmente tem diminuído esta ação do Estado pra vocês terem uma ideia nós estamos com dificuldade em computar números de violência contra as mulheres aqui no nosso Estado porque o observatório da violência contra a mulher foi extinto deputado eu queria lhe pedir uma consideração uma comparação com relação ao seu pai seu pai é uma grife na política gaúcha deputado Adão Preto o apresentador do programa até referiu um bom humor que é comum as pessoas se referirem ao seu pai todos os dias só com o meu nome que é um orgulho que é um orgulho qual é a diferença fundamental no modo de fazer política entre Adão Preto e Edgar Preto e eu queria que dentro desta dessa diferenciação o senhor analisasse a questão dos novos tempos quer dizer o movimento sem terra que projetou o seu pai o movimento sem terra antes quando a reforma agrária era uma bandeira presente todos os debates de forma muito forte e a reforma agrária hoje que é um tema lateral nas discussões políticas e inclusive o movimento enfrenta questionamentos mau uso de recursos pessoas que não plantaram e venderam terras enfim é preciso também haver muito coração tem empresários que pegam dinheiro do BNDES que tem que investir em toda a parte mas é importante a tua pergunta porque eu realmente com muito orgulho sou toda hora todos os dias comparado e trocado o nome do que foi o Adão Preto como é que está sendo a sua atuação espero que você seja pelo menos parecido com o que teu pai foi se tu fizer 50% que o Adão fez já está salvo então é uma grande responsabilidade eu sou deputado estadual hoje por força do seu Adão eu nunca tinha sido candidato a nenhum cargo eletivo e quando meu pai faleceu em 2010 eu fui escolhido mas poderia ser um outro porque o meu pai sempre atuou politicamente com o conselho com pessoas que ele consultava o conselho político do Adão Preto eu tenho também o meu conselho político que é um um colegiado de 70 pessoas que de quando em quando a gente senta e eles me chamam atenção eles me questionam eles discordam eles me dão novas orientações porque o meu mandato eu acredito que é uma ferramenta coletiva senão não tem razão de você existir enquanto parlamentar se for para si somente ou pelo seu pequena pequena relação o meu pai foi escolhido em 86 para ser deputado estadual porque aquela vez foi eleito os deputados estaduais e federais para fazer a nova constituição e o debate era os colonos agricultores lá que estava o meu pai começando a organizar o MST com outros companheiros movimento sindical os trabalhadores rurais a minha mãe era militante das mulheres camponesas na época com mulheres trabalhadoras rurais que lutavam para ter o direito ao auxílio maternidade que o Mulher da Roça não tinha o Mulher da Roça só se aposentava se o marido falecesse com meio salário mínimo direito como esse que estão sendo questionados e atacados hoje começaram lá há 30 35 anos 40 anos que vem uma luta para se concretizar direitos como esse então o meu pai foi escolhido não para ser o representante mas para ser o colono deputado alguém da mão grossa meu pai aprendeu a lei a escrever com 17 anos foi eleito junto com a primeira bancada do nosso partido chegou na Assembleia Ativa as pessoas tinham dificuldade em identificar ele como parlamentar porque ele não tinha tinha a sua característica que era de pequeno agricultor dono de 22 hectares de terra no interior de Miraguaí e o meu pai na minha opinião ele morreu sem saber realmente o que ele representava no nosso país especialmente para os pequenos agricultores para os nossos telespectadores terem uma ideia hoje organizados pelo MST já são mais de meio milhão de famílias que conquistaram a terra uns com dificuldade outros não conseguiram se viabilizar porque a reforma agrária sonhada ainda não foi feita agora sempre é ainda é luta pela terra dá o pedaço de terra e parte do assentado a ele se organizar para melhorar e para ter uma outra condição a reforma agrária que nós defendemos é o direito à terra e a política para ele se viabilizar no campo mas tem para ter uma ideia o último levantamento que eu soube já são 50 já são 500 filhos de assentado que fizeram o mestrado e já terminaram o doutorado e continuam lutando pela reforma agrária viraram médicos engenheiros doutores filho do meu irmão mais velho que é assentado a partir de um dos requisitos que preencheu mas por sorteio foi para Cuba para fazer medicina e se formou médico já voltou o neto mais velho do Adão Preto se formou em medicina por ser do MST não teve nenhum requisito a mais por isso passou por uma seleção e foi aprovado e foi para Cuba sim outros tantos que conquistaram pelas políticas de educação estabelecidas nos últimos períodos conseguiram estudar se formar eu sou deputado hoje em um novo momento deputado um novo momento mas carrego os mesmos compromissos represento boa parte as bases que o Adão Preto representou com muito orgulho deputado deputado eu tenho perguntas não nós encerramos infelizmente o tempo está esgotadíssimo com essa homenagem então Adão Preto nós encerramos o frente a frente de hoje não vou sair do partido porque eu acho que o partido não sai de nós e não é o momento o senhor votou contra no do décimo se a crise não tem que ser repartida o PT não tem deputado Adão obrigado pela presença aqui no frente a frente eu agradeço muito também a presença dos colegas de bancada agradeço muito a sua audiência como sempre uma boa noite até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti